As promessas de cura e de emagrecimento milagrosos por meio de substâncias sem comprovação científica povoam a internet. São fake news clássicas, que se aproveitam da fragilidade humana para enganar milhares de pessoas. E os golpistas estão cada vez mais sofisticados, empregando recursos audiovisuais modernos para ganhar dinheiro com a desinformação. Uma série de reportagens da agência de checagem Aos Fatos mostrou como opera uma rede de desinformação que obteve milhares de visualizações no Facebook e Instagram, faturando alto com o falso emagrecedor, a liposepina. A agência identificou páginas que simulam reportagens do Grupo Globo, UOL e Jornal da Band para dar credibilidade ao produto. Todos têm fotos adulteradas de celebridades segurando frascos de liposepina, entrevistas editadas, declarações nunca dadas por artistas, comentários falsos com elogios ao tratamento e o link para o site oficial. A cantora Simone Mendes, da dupla Simone e Simária, teve que fazer um alerta aos fãs. Não acreditem em medicamentos mentirosos que andam usando a minha imagem, inclusive tive que processar algumas marcas que estão usando a minha imagem dizendo que emagreci com remédio tal, mentira. Denúncias como as publicadas pela Aos Fatos levaram a Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a proibir a comercialização, produção e propaganda da liposepina. O fabricante passou a ser investigado também pelo Ministério Público e Polícia Civil. Verificar se a mensagem já foi analisada por alguma agência de checagem diminui as chances de cair em golpes como esse. As principais estão aqui ao lado. As agências desenvolvem um trabalho sério de verificação de conteúdos, levando em conta critérios jornalísticos claros, objetivos e transparentes. Obrigado.